Fala meus inscritos e ainda não inscritos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E nesse vídeo eu vou mostrar uma nova função disponível no Samsung. Esse recurso permite mostrar animações super legais quando você recebe uma notificação. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal, compartilhe se possível porque eu acho importante outras pessoas conhecerem as novidades. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá? Esse aplicativo é parte da aplicação Good Lock, que só serve para Samsung e não é para qualquer modelo. Para saber se o seu telefone é compatível com os módulos do Good Lock, como instalar, atualizar e conhecer outros módulos, acesse a playlist chamada Good Lock Fine Lock aqui do canal. E para começar, eu vou entrar aqui no Good Lock, mas você também pode entrar através do Fine Lock. Vou rolar a tela. Aqui em Make Up, você vai encontrar esse módulo chamado Edge Lightening Plus. Ele vai estar da mesma forma que o Home Up está para mim, que é para você fazer o download. Eu já fiz o download. Eu já ouvi muita gente dizendo que esse é um módulo novo, porém ele não é um módulo novo. Ele é um módulo que já existiu lá pelo Android 8 e foi descontinuado, acredito que a partir do Android 11, porque essas funções já vieram embutidas na OneY. E para provar o que eu estou dizendo sobre ele já ser um módulo antigo que foi descontinuado e voltou, eu tenho aqui em mãos o meu J7 Prime, que está no site da APK Mirror. E aqui tem Samsung Edge Lightening Plus versão 1.0.26 Android 8+. E se você descer aqui, você vai ter todas as informações e você vai ver que a última atualização está 14 de outubro de 2020. Então, a partir daí, ele foi descontinuado, mas já é um módulo existente que funcionava no Android 8, porém não tinha tantos recursos como ele tem agora. Assim como as notificações Edge também não têm os mesmos recursos que o Edge Lightening Plus. E agora, a partir da OneY 5.1.1, ele voltou. Porém, se você tiver a OneY 5.1, ele não vai ser compatível. Só é compatível com a OneY 5.1.1 ou OneY 6.1.1. Então, sem blá blá blá, bora lá. A gente vai entrar no aplicativo, você vai vir aqui em Set Custom Style, vai habilitar e vai clicar nessa opção e já vai ver aqui uns modelinhos de animações para as notificações. Você tem essa florzinha, você tem a estrela, o coração que vai pulsar, a pipoca que vai subir, a estrela que vai piscar, a chuva que vai cair, enfim. Tem várias imagens aqui, cada uma correspondente ao tipo de efeito, tipo de movimento. Você pode usar uma dessas ou você pode vir aqui no mais, clicar aqui e vir aqui na loja da Galaxy e baixar um pacote de stickers. Depois, você vai voltar aqui e esse pacote, você vai encontrar aqui, é só escolher um sticker do pacote que você baixou. Eu vou pegar aqui esse e ele vai ficar ali na sua tela. Você pode também clicar no mais, clicar aqui e na sua galeria pegar uma imagem sua. Vem aqui e clica em galeria e busca imagem. Eu peguei essa daqui do pandinha com fundo transparente. O ideal para ficar bonito é você colocar uma com fundo transparente, mas você também pode usar, por exemplo, a sua foto. Vem aqui, vem na galeria e pega a sua foto. E a sua foto vai ficar ali com o efeito. Você pode também clicar em algum que você não queira mais, vem aqui nessa rodinha e simplesmente troca a imagem. Ou você pode vir aqui no x e deletar. Feito isso, você vem aqui para a aba Color. Na aba Color, você vai escolher a cor do ícone do aplicativo. Se você escolher vermelho, todos os ícones vão ser vermelhos. Lilás, mesma coisa. Vem aqui no espectro e escolhe uma cor qualquer. Se você deixar em alto, cada ícone vai corresponder à cor do aplicativo. Mensagem azul, WhatsApp verde e assim vai. Você pode também habilitar o Color Interwork. E as imagens vão seguir a cor dos ícones. Eu, particularmente, não curto, mas é de cada um. Então, prefiro deixar assim, vou deixar no alto. Feito isso, a gente vem para o Advanced. Aqui, você vai escolher o tipo de movimento, o tipo de animação que você quer. No Effect, você escolhe basicamente a imagem. Eu estou com esse panda, eu venho aqui e seleciono um efeito para esse panda. Ele pode chover, pode passar como nuvem, pode aparecer aqui e ali, tem pipoca. Eu gosto do pipoca. Tem o coraçãozinho, tem vários efeitos. Vou deixar aqui no pipoca. E aí, você tem como controlar esse efeito. Aqui em Size, você pode controlar o tamanho da imagem. Muito pequena. Pequena, média e grande. Eu acho que o Large é muito grande. Eu gosto de deixar assim no Small ou no Medium. Vamos deixar no Medium. Aqui em Period, você vai determinar o período que você quer que ela fique pulando. Pode ser curto, médio ou longo, vou deixar no médio. Em Amount, você vai definir a quantidade de imagem que vai sofrer o efeito. Very Few é bem pouco, Few é pouco, Medium é médio e Many são muitas. Olha, Very Few, tá vendo? Bem pequenininha, bem pouquinha e aqui em Many, muitas. Então, eu acho Many exagerado. Vamos deixar aqui no Medium. Em Rotation, você vai controlar a rotação dessas imagens. Se você não quiser, você vem aqui em None e ela só vai subir ou só vai cair assim, enfim. Vai ficar na mesma posição a imagem. Se você quiser que ela rotacione um pouco, vou botar aqui no médio, ela já vai começar a dar cambalhota. Ela vai seguir o efeito, só que a imagem vai começar a dar cambalhotas. Então, você vai definir a rotação por aqui. Feito isso, tá tudo definido. Feito, vem aqui em Done e você já tem o seu tipo de notificação personalizado. Agora, você vai configurar isso aí. Você pode, por exemplo, escolher um tipo de imagem, movimento e cor para cada palavra-chave. Você vem aqui em Style by Keyword e você pode escolher para o título da mensagem. Vou escrever aqui, Suzy, e vem aqui no mais e já adicionou. E aí eu quero trocar, quero personalizar as notificações que venham com esse título. Clico aqui, escolho uma outra imagem, uma outra cor para os ícones e também posso escolher um outro tipo de movimento e quantidade e etc. Vem aqui, Done, tá pronto. Quero escolher por conteúdo de mensagem. Quero uma palavra-chave que venha nessa mensagem para ter essa notificação diferente. Então, eu vou usar aqui, Teste, vou vir no mais, Criei, vou clicar aqui na imagem e vou escolher essa florzinha. Vou mudar aqui a cor para Lilás e vou deixar esse efeito mesmo. E Done. Você pode adicionar mais palavras-chave, mais títulos, eu vou deixar só esse como exemplo. Então, volto aqui e aí você tem aqui a opção Show App Icon Instead of Custom Style Image. Se você habilitar essa função, ao invés de receber a notificação e aparecer a imagem que você escolheu, você vai ter o ícone do aplicativo. Por exemplo, se for no Instagram, vai aparecer o ícone do Instagram ao invés do meu pandinha. Eu vou depois dar o exemplo para vocês. Vou deixar habilitado por enquanto. E aqui embaixo você tem Double Tap to Open App. Se você habilitar, quando a notificação aparecer, o pop-up da notificação aparecer, você dá um toque duplo e ele vai mostrar direto a notificação. Então, por enquanto eu vou deixar assim e vou testar com vocês. Vou mandar uma mensagem para o WhatsApp. Tá vendo? O símbolo do WhatsApp subiu. Esse roxinho na tela é uma configuração de notificação no meu WhatsApp. Ele acende essa luz roxa porque está configurado para isso. Não tem nada a ver com esse aplicativo. Só o pop-up e os ícones. Lembrando que apareceu o ícone do WhatsApp com o pandinha porque eu estou usando um tema da Samsung. Se você não estiver usando o tema, vai aparecer o ícone normal sem o pandinha. Agora eu vou voltar aqui e vou desmarcar a opção de aparecer os ícones. Vou mandar outra pelo WhatsApp. Tá vendo? Agora apareceram os cupcakes que eu coloquei, mas o pop-up ali com o ícone vermelho. Vou mandar agora uma mensagem de teste, escrito teste. Já aparece o ícone roxo e as florzinhas piscando. Agora eu vou mandar uma mensagem e vou dar um toque duplo no pop-up. E ele vai abrir direto o meu WhatsApp na conversa da notificação. Vou mandar uma pelo Instagram. Não apareceu nada. Por quê? Você precisa vir aqui em configurações, notificações, notificações do aplicativo e você precisa habilitar as notificações para esse aplicativo. O meu está habilitado. Tranquilo. Vamos voltar aqui. E ainda aqui em notificações, você vai clicar em estilo de pop-up de notificação. Vai manter aqui no breve. E vai vir aqui em apps a serem exibidos brevemente. Vai tocar e vai procurar aqui, no meu caso, o Instagram. E vai habilitar. Habilitei. E ele já aparece aqui com um pandinha porque não tem nenhuma palavra-chave. E agora eu vou mandar uma mensagem com a tela desligada. E nada aconteceu. Vamos lá. Você volta aqui no aplicativo, desce aqui e tem a opção Only available when the screen is turned off. Você vai habilitar e você vai ver aqui uma mensagem. Você vai dar OK. Essa mensagem vai te trazer de volta aqui para as configurações de mensagem estilo pop-up. Você vai ter que vir aqui, ó, exibir até com a tela desligada e você vai habilitar essa função. Agora vamos desligar a tela. Olha a diferença. Mas e agora com a tela ligada? Vamos mandar uma mensagem. Também funcionou. Eu mandei uma mensagem com o conteúdo teste e ela pegou a palavra-chave. Agora um outro detalhe. Apareceu com a tela desligada porque eu vim aqui nas configurações do meu celular e habilitei a função exibir até com a tela desligada para o estilo pop-up de notificações. Porém, se eu voltar aqui no aplicativo, na opção Only available when the screen is turned off, você vai perceber que não foi habilitada. Então, vamos habilitar essa função e vamos mandar de novo uma mensagem com a tela desligada. Entrou uma mensagem do Telegram junto, nem foi a minha do WhatsApp, por isso que apitou duas vezes. Aí apareceu ali a notificação do Telegram. Bom, agora vamos mandar uma mensagem com a tela desligada. Tá vendo, gente? A primeira foi do WhatsApp, como eu disse, apareceu roxo porque eu configurei lá no WhatsApp. E o Telegram, mesma coisa, apareceu ali. Porém, não apareceram as imagens e nem as animações. Por quê? Porque quando você habilita essa opção, as notificações só vão aparecer para você com a tela desligada. Não vai aparecer nenhuma das personalizações que a gente fez, nem com palavra-chave e nem anormal, por causa dessa função. Então, se você quiser que apareça apenas com a tela desligada, marca aqui. Se você quiser que apareça tanto com a tela ligada quanto desligada, você vem aqui e desmarca. Lembrando que, se você receber muitas notificações, vai ter muito movimento, muita coisa piscando. Vai gastar, vai consumir um pouquinho mais da sua bateria. Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa função que voltou. Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho